Salve meu guerreiro, imagina você apoiar o canal Cris com 50 centavos e levar pra casa um Poco X5 Pro ou 2 mil reais no Pix. A nossa rifa do mês de agosto já tá rolando e o link tá aqui na descrição e cada ticket tá custando 50 centavos. Com 50 centavos você faz uma fézinha e pode levar pra casa o Poco X5 Pro, o telefone gamer da Xiaomi. 120 hertz de display pra ter aquela gameplay fluida, linda, isso aqui é uma delícia de jogar minha família. E obviamente você tá dando aquele suporte absurdo pro canal Cris. E eu preciso te dizer uma coisa, caso você não queira fazer uma fézinha só de 50 centavos e queira ter 10 tickets pra aumentar sua chance, você pode comprar aí por 5 reais. Ou então se você quiser 100 tickets por 50 reais, você aumenta muito as suas chances de ganhar. E o mais importante de tudo, os top 10 compradores de tickets da nossa rifa vão levar de brinde uma chocadora novinha, exatamente. Teve gente nas últimas rifas que ficou no top 10 gastando 15 reais. Então com 15 reais às vezes você garante o seu lugar lá no top 10 compradores da rifa e leva pra casa uma chocadorazinha dessa de brinde. Além de aumentar as suas chances de ganhar o Poco X5 Pro. Mas não acabou ainda não, porque o top 1 do nosso ranking vai levar a chocadora a muito mais chances de conseguir o Poco X5 Pro, além de 10 mil Poké Coons pra gastar vontade no Pokémon GO. Ah mano, é maravilha. E obviamente eu agradeço demais a todo mundo que participa e colaborar pra nossa rifa. E se você for menor de idade, é importante você saber que está proibido de participar sem autorização dos seus pais. Gosta do canal Cris? Quer dar aquela força? Pede autorização sua mãe ou seu pai, pede pra eles assistirem os seus vídeos, eles sabem o que é melhor pra você. E se eles puderem ajudar, eu tenho certeza que eles vão. E se não puderem, não fica chateado não, às vezes realmente não dá. Mas muito obrigado aos pais e mães por permitirem que seus filhos assistam o canal. Eu sempre dou o meu melhor pra fazer o conteúdo mais família e seguro possível, pra que você não tenha que se preocupar do que o seu filho tá assistindo. O canal Cris é 100% família, tamo junto. E se você quiser fazer uma fezinha aí e tentar ganhar aí pro seu filho um telefonezinho novinho, 150 centavos é o ticket da nossa rifa, o meu coração eterno pra você. Muito obrigado por todo mundo que apoia esse canal pra gente continuar voando demais. Agora, aproveitem o vídeo e aquele abraço. Bom dia rapaziada, como prometido, mais um diazinho a gente na caçada. Todo dia eu vou tentar sair legal pra dar aquela caminhadinha e tentar pegar alguns pokémõezinhos diferentes. Vamos ver se a gente consegue fazer história no dia de hoje, mano. No último episódio a gente encontrou uma das aves de galar e o resultado fica só pra quem assistiu o vídeo, né? Obviamente, assista lá rapaziada, foi insano. A gente no último episódio também descobriu uma nova trilha pra gente fazer e eu tô indo por ela agora. A gente dá uma voltinha pelo meu quarteirão antes de seguir o caminho que a gente geralmente segue. Tem uma areazinha aqui ó, bem aqui nessa esquina ali onde eu tô apertando, que vai spawnar muito pokémon. Tipo, não é muito, mas vai spawnar aí ó. Já começamos aqui com um Dweeble, não é shiny. Temos também um Patrat, não é shiny também. Um, esqueci o nome. Groveye, exatamente. E também temos aqui, deixa eu ver esse cachorrinho. Potina. Beleza, legal, 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 legal. Vamos ligar o nosso incenso rapaziada. Eu acho que a internet aqui já tá funcionando, então a gente já pode ligar aqui. Eu sempre espero a gente chegar mais ou menos nessa área, porque eu sei que aqui a internet ela já começa a querer fazer alguma coisa da vida, né rapaziada? Hoot Hoot é do nosso primeiro do incenso e temos um Liu Pup. Liu Pup. Vamos pegar ele. Sem internet deixar, obviamente. Vamos, meu guerreiro, vamos. Abriu, foi. Beleza, rapaziada. Primeiro pokémonzinho do incenso. Foi até rápido dessa vez, mais rápido do que ontem. Então vamos aproveitar, né? Temos um Skurupe aqui também. Spãozinho raro. Se esse aqui vem shiny, eu fico maluco. Olha o veículo. Midorinazin e já spawnou um Probopass. Toma do Nozipass. Probopass é a evolução dele, rapaziada. Eu confundi, mas tá aí. Pegamos mais um. Vamos embora. Belezinha, rapaziada. Eu tô pegando incenso e hoje eu dei uma vacilada. Eu dormi na casa da minha namorada hoje, rapaziada. Então eu cheguei em casa, era mais ou menos umas sete e poucas. Então eu arrumar tudo, deixar tudo prontinho pra gente poder sair pra gravar, eu acabei demorando um tempo. O que significa que agora já são 8h39, ou seja, tô chegando perto do ponto de ônibus onde as crianças pegam o ônibus pra ir pra escola. Sabe aquele ônibus amarelinho que aparece nos filmes? Então, tá cheio de criancinha ali. Como eu não gosto de gravar perto das crianças, eu vou dar uma segurada aqui agora. Eu acho que o incenso não vai trazer nada de muito especial agora, não. Mas eu acho que tá de boa. Então eu vou parar de gravar rapidinho e eu já volto um pouquinho mais à frente. Só pra poder não incomodar a rapaziada, né? Beleza, rapaziada. Passamos ali do ponto de ônibus. Acho que a gente já estará apto a continuar a nossa caçadinha. Então vambora. Espanou um root-rootzinho. Rapaziada, eu tô gostando de pegar os root-roots, porque eles estão sendo bem úteis no PVP. Então espero que a gente consiga um coivir legal. Sozinho tá batendo aqui de ladinho, enfim. Tá amargoando. Por enquanto, pro dia de hoje, a gente tá, tipo, bem em questão de internet. Tá legal? Vamos ver se a gente vai encontrar algum Shiny ou ave de galá. Vamos, meu guerreiro? Vamos? Vamos, passarinho? Os cílios desses passarinhos são tudo. Uma gracinha, né? Como eu demorei um pouquinho pra sair, rapaziada, já tá começando a ficar quente. Mas não tá tão quente quanto vai ficar depois no meio do dia, que lá o bicho vai pegar. Encontramos mais um pokémonzinho. Não veio Shiny e nada de muito especial. Mas tem um spawn raro, bem aqui onde eu tô. Só que eu tô no meio do incenso, então não deu pra clicar. Aí, rapaziada, tamo tentando ver aqui se a gente consegue pegar alguns pokémonzinhos rápidos, mas tá difícil, cara. Uma hora vem muito pokémon, outra hora não vem nada. E eu assumo que eu já tô começando a ficar um pouco perdido. Talvez eu esteja perdido desde o início. Tô começando a perceber isso agora. É que tem umas horas, mano, que, tipo assim, aparecem uns pokémons, aí eu tento pegar, eu não consigo. Mano, olha isso, cara. Quando eu não acerto, ele rebate. Quando ele não rebate, eu acerto, ele foge. Eu tô... Tá muito difícil jogar esse jogo, cara. Uma coisa que me pega, rapaziada, é que todo dia eu saio de casa e eu penso nas pessoas falando Crisão, bora jogar um Pokémon Go. Porque Pokémon Go, você não enfrenta ninguém. Então não tem como você perder. É você capturando os pokémons. Mas eu sinto que todo dia, quando eu saio pra jogar, eu sempre perco. Eu não sei pra quem, deve ser pra mim mesmo. Mas sei lá, cara. Não parece que eu tô ganhando. Esses pokémons tão tirando mão com a minha cara, velho. Mas ok, ó. Pelo menos tá spawnando bastante coisa. E o melhor de tudo, a nossa internet tá funcionando a milhão. Olha isso aqui. Rapaz, o que que tá acontecendo? É assim que eu gosto. Ó, eu não ligo de perder. Desde que eu consiga jogar. Se eu tiver jogando, eu já tô feliz. E o melhor de tudo também, né, rapaziada? Recentemente, como eu tenho feito essas caçadinhas de manhã, pô, eu tô fazendo um cardio legal. Eu acho que logo, logo, eu já vou estar com condicionamento físico a milhão. Olha aqui, ó. A gente já andou quanto tempo aqui? Já passou de incenso? Já passou nove minutos de incenso, rapaziada. Eu ainda tô conseguindo falar. Eu não tô estirado no chão sem ar. Eu tô até que dando um gás. Eu tô virando um ser humano ativo. Opa, spawnzinho diferente, rapaziada. Esse Gatley aqui me lembra sabe do quê? Estamos chegando no mês de setembro. E depois, temos o mês de outubro. Ai, mano, eu tô muito ansioso pro Halloween desse ano. Se você não sabe, rapaziada, todo ano tem o mês do Halloween. Só Pokémon Fantasma, só Pokémon Dark, Giratina nas Raids, já que ele é um dos poucos lendários fantasmas. Darkrai. Nossa, o Halloween é insano. Se você voltou a jogar recentemente e não sabia disso, meu guerreiro, na moral, espere pelo mês de Halloween. Não pare de jogar Pokémon GO antes de passar pelo mês do Halloween, porque ele é muito da hora. Ruchihutzinho. Não é do incenso, mas tô capturando. Rapaziada, eu tenho fé que uma hora eu vou achar meu Ruchihutzinho legal. O bom do Ruchihutz, rapaziada, é que ele é um Pokémon do tipo normal que ele não apanha pra lutador porque ele é voador. Ele não toma ataque fantasma. Não toma dano de ataque fantasma. Porque acho que o normal tem a resistênciazinha. Não sei o que acontece, parece que o Pokémon normal não toma dano de fantasma, principalmente Shadow Ball. Só que ao mesmo tempo, ele aprende Shadow Ball. Mano, ele é muito insano. Eu gosto muito dele. Por isso que eu tô tentando encontrar um que seja decente. Só que por enquanto é um pouco difícil. virou ninho de tangela aqui, pelo jeito. E antes que eu me esqueça, e antes que spawne ali o incenso... O cara acabou o incenso? Acho que não, né? Girar o ginásiozinho aqui antes da gente seguir o baile. Aí, ó. Coisa linda. Vamos girar, gira. Que legal, legal. Opa, spawnou o Yama. Rapaziada, esse Yama aqui, esse bicho aqui, rapaziada, essa libella, ela tem boost de Shine. O que significa que diferente dos outros Pokémons, ela tem mais chance de vir Shine. Mas adivinha quem nunca encontrou um Shine dele? Eu mesmo. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Eu não sei porque eu tenho tanto azar com esse bicho. Eu quero... Eu vou até checar aqui depois que a gente capturar ele quantos eu já vi na Pokédex. Ah, era pra eu ter clicado ali direto, né? É que eu fico preocupado com o incenso, rapaziada. Eu não quero perder tempo de incenso. Aí eu já vou... Opa, soltou sozinho da minha mão isso aí. Não fui eu que joguei não, hein? Ué, tá escorregando. Que isso? A Pokémons tá escorregando da minha mão, família? Beleza, ó. Capturamos o guerreiro. Vamos tentar checar aquele negócio ali que eu falei, ó. Vamos vir aqui, ó. Yama azada. Tá, não veio muito bem, mas não era isso que eu ia testar, né? Aí clica. Aí. Jogar com uma mão é complicado, velho. 670, mano. Eu já encontrei 670. Rapaziada, vocês sabem qual que é o Shine Rate do Yama? Caraca, tô jogando muito mal. Vocês sabem qual que é o Shine Rate do Yama? Um Pokémon comum, o Shine Rate, é que em 1 a cada 400, você consiga o Shine. O Yama é 1 a cada 64. Eu acho, né? Posso estar falando besteira. Mas até onde eu sei, é 1 a cada 64. Ou seja, ele é muito mais fácil que os outros de se pegar Shine. Só que eu não tenho. Mano, isso é um absurdo. Mas ok, eu não vou desanimar. Em algum momento, meu guerreiro, você vai ter que ficar Shine pra mim. Em algum momento, você vai ser obrigado. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, eu quero ver isso de novo. Caraca, eu nunca tinha parado pra checar isso não, rapaziada. Revoltante. Eu realmente não tenho o Shine. Bom, rapaziada, mas o nosso incenso tá chegando no final. E também acabei de ver aqui o cartão de memória da minha câmera só tem mais 2 minutinhos de gravação. Então logo logo a minha câmera vai parar de gravar. Falta 25 segundos pra acabar o incenso. Será que aparece o último Pokémon? O único probleminha é que a gente tá numa área aqui com uma internet meio ruim, né? Então se pá, eu acho que não vai funcionar. Opa! Fala da minha internet, seu canalha! Aí, rapaziada! Criquitote, meu guerreiro! Vão lá no meu Shine, mas tudo bem. Cara, eu tô ansioso pra ver quantos Pokémon a gente pegou. Porque hoje, hoje, eu perdi, filho. Rapaziada, a quantidade de Pokémon que fugiu, que pulou, que rebateu, que me xingou. Ah, brincadeira! Difícil, filho. Tá bom, vamos lá. Vamos, faz a boa pro papai. Vem, dá a nossa listinha. Eu quero ver quanto... Opa! 19. Aí, ó. Mano, isso que eu fico bolado. Ontem, parece que a gente pegou muito Pokémon e deu, acho que, 18. Hoje, parece que eu perdi tudo e deu 19. Não tem lógica alguma. Mas beleza, rapaziada. Tamo no caminho de casa. Vamos partir. Hoje, a gente tem Pokémon Go Fest em Nova York. Como vocês podem ver, eu não estou em Nova York, né? Eu estou mais pra uma floresta. Mas a gente pode fazer algumas raids de Mega Raikwaza usando o nosso passe remoto. Então, hoje, Mega Raikwaza está de volta. Ai, papai! Eu quero muito fazer as raidsinhas dele e eu acho que amanhã também vai ter. Então, dependendo de quando você assistir esse vídeo, eu acho que no dia 18 e 19 teremos raids de Raikwaza. No mês de agosto. Então, vambora, mano. Estou ansioso pra fazer isso. Então, deve começar logo, logo o evento. Então, já vou partir pra casa pra me preparar pros convites que estão pra chegar. Rapaziada, consegui. Entrei numa raid de Raikwaza, mas olha isso. Só tem eu na raid. Só que tá bugado. Vamos ver aqui se vai funcionar, mano. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui? Eu acho que eu tô sozinho, né? Rapaziada, eu não sei o que está acontecendo. Basicamente, tem um amigo meu que tá me convidando pra entrar nas raids. E aí, tipo, ele vai, me convida, eu entro na raid, só que eu fico sozinho na raid. Só que ele me manda print da conta dele e tem gente na raid. Só que eu tô ficando sozinho. É como se, tipo assim, ele me convidasse pra uma raid, eu aceitasse o convite e quando chega na raid chega um funcionário e fala assim, ô, você fica nessa salinha aqui nesse cantinho? E aí, eu tô ficando sozinho, cara. Meu Deus do céu! Procura! Ai, meu Deus! Tá, rapaziada, eu vou ter que sair da raid. O problema é que eu já gastei meu passe, né? Eu queria testar pra ver se era só um bug visual. Mas, realmente, eu estou ficando sozinho na raid. Só tem eu. Só que quem tá me convidando tá dizendo que tem gente lá. Eu não sei o que fazer, cara. Eu perdi o ingresso. Consegui! 18 pessoas! Apareceu inscrito ali! Será que foi? Ê, consegui! Rapaziada, que sorte! Nossa, eu tô com um amigo meu aqui falando pelo WhatsApp tentando há um tempão entrar na raid. Mas eu não sei o que tava acontecendo que eu tava sendo as pessoas da raid. Consegui finalmente entrar. Pelo que eu pude entender, foi o que eu percebi ali, tá, rapaziada? Toda vez que o meu amigo me convidava, ele tinha ali a bolinhazinha que você pode convidar pessoas pra raid. Ele me convidava e a bolinha ficava ali. Quando chega em 30 segundos pra começar a raid, essa bolinha desaparece. E aí você já não pode mais convidar ninguém. Acho que é pra poder ninguém entrar no finalzinho de algum problema. E aí, na hora que essa bolinha sumia, as pessoas começavam a entrar na raid. Eu não sei porquê, não sei se isso é um bug que tá rolando, mas eu consegui! Estamos fazendo raid há quanto tempo que eu esperei por isso. Bom, vamos aos pontos, aos fatos. Não podemos mega evoluir o nosso Raikwaza porque como não temos o ingresso do evento, a gente não consegue receber Mega Eners. Caraca, uma coisa que eu não pensei. Se eu comprar o ingresso e não estiver presente, mas fizer as raids com passe remoto, será que eu ganho o Mega Eners? O mais importante, será que compensa gastar 200 reais só pela Mega Eners? Eu acho que não, né, rapaziada? Vamos só pegar o nosso Raikwazazinha, o evento global tá quase chegando no dia, se eu não me engano, 26 e 27 ou 27 e 28 de agosto, a gente vai poder pegar esse Mega Eners de graça. Então vai ser bem mais tranquilo. Quer dizer, não vai ser de graça, né? Quer dizer, ou vai. Eu acho que vai ser de graça. Eu acho que vai ser de graça o Mega Eners Mas ok, vamos lá, rapaziada. O que interessa tá aqui. Hora do Shiny Check. Pode ter um Raikwaza Shiny 100% aqui agora. Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1... Vamos. Ai, Charizard, não faz isso, cara. Meu Deus, esse bagulho aqui é muito chato, velho. Vai. Não foi. 21, 42. Lembrando que o 100%, ele é 21, 9, 1. Então, não é ele. Ai, cara. Vamos capturar aqui esse cara rapidinho porque afinal é Tente X Helio pra gente e vamos pra mais um. A gente pode fazer 5 Raids remotas por dia. Acabamos de fazer a primeira. Vamos tentar entrar em outras. Ai, moleque. Eita, batido o óculos. Tá funcionando, tá funcionando. Vamos direto pra mais um Shiny Check. Rapaziada, recebemos o convite aqui do guerreiro que geralmente coloca a gente dentro das Raids. Olha, olha isso. Cara, ele é muito lindo. Mega, é quase insano, rapaziada. Estamos usando moedas que nós compramos pela metade do preço. Rapaziada, se liga nisso aqui. Hoje, no Pokémon GO, se você comprar 5 mil moedas, você vai pagar aí no Pokémon GO 140 reais. Eu consegui comprar... Olha, já que ele já tá cheio. A Raid agora tá funcionando. Mas, voltando, eu consegui comprar 5 mil moedas pagando somente 72 reais. Sim, basicamente, tipo, metade do preço, mano. Saiu muito mais barato. Metade do preço pra você comprar a mesma quantidade de moeda. E isso me ajudou demais. Então, eu tô fazendo algumas Raidzinhas aqui pra ver se a gente consegue algumas coisas interessantes. E eu consegui comprar essas moedas mais baratas com a Poké Serve. Se você quiser comprar moeda mais barata pela metade do preço pra já ficar pronto pra poder pegar muito Raikwaza durante a Pokémon GO Fest no fim do mês, eu vou deixar o link da Poké Serve aqui na descrição. Mas, rapaziada, tá chegando a GO Fest, que é o maior evento de todos. Então, muita gente tá tentando comprar moeda. Então, o time da Poké Serve tá tentando atender todo mundo pra poder conseguir vender as moedas mais baratas pra geral que entra em contato. Mas, tem uma fila por ordem de chegada. Então, é por isso que é muito importante você já mandar mensagem agora. Então, já entra em contato com a Poké Serve pra garantir suas moedas pela metade do preço e conseguir fazer o máximo de Raidz de Mega Raikwaza. Opa, batido no microfone quando ele estiver disponível. E, não esquece, se você usar o código Crisão, você ganha 5% de desconto. Olha que maravilha. Já tá metade do preço e você ainda ganha desconto. Código Crisão pra dar aquele apoio forte pro canal Crisão. Tamo junto, minha família. Muito obrigado. E agora, vamos ver se esse Raikwazazinho aqui é Shire. Vamos lá. Esse Raikwaza aqui é o oferecimento ao Poké Serve, rapaziada. Código Crisão nos ajude, por favor. Vambora. Vai, 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 meu lindo. 3, 2, 1. Será? Ai, não brilhou. Tá bom. 2678. Esse aqui tem boost de clima. Olha que maneiro. ele na chuva, mano. Que bichão bonito. Errei a Pokébola. Uma vida que segue. Vamos pro próximo. Bom, rapaziada. Estamos terminando mais uma raid de Raikwaza. Nosso terceiro Raikwaza. Vamos lá. Vamos ver se ele vai dar sorte. Acho que agora todos estão com boost de clima, né? Vamos ver isso daqui. Parece que não tá chovendo nesses ginásios. 31, 8, 7, 5. Isso aqui não me diz muita coisa, né? Eu fiquei meio perdido agora. Vamos lá. Vamos ver se a gente tem um Shire aqui. Curetamos já os itens. Pegamos Experiência, Stardust, tudo bonitinho. E tá na hora. 3, 2, 1. Raikwazazinho, meu lindo. 26, 8, 2. Ai, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. A gente ainda pode fazer mais duas raids. O Shire pode vir hoje. Rapaziadinha, mais um Raikwaza. Vamos ver se esse daqui estoura boa. Esse aqui é o nosso quarto Raikwaza do dia. Oh, 31, 920. Esse aqui é mais forte, não é não? Vamos lá, vamos lá. Será que é um 100%? Nossa, mano. Imagina se eu pegar... Caraca, se eu pegar um 100% o Shire vai ser loucura demais. Vamos lá ver resultado, pelo amor de Deus. 3, só temos 8 pokéballos pra pegar ele. 2, 1, vai. Não é Shire 26, 9, 7 e também não é 100%. Se eu não me engano, o 100% ele é 27 alguma coisa. Acho que 27, 35, alguma parada assim se eu não estiver enganado. Mas tá bom. De primeira, olha que coisa mais linda. Vamos embora, rapaziada. Pegamos aqui um Candy XL também. Já temos Candy XL o suficiente pra colocar outro Raikwaza no level 50. Então, se a gente conseguir o nosso Shine 100% nesse próximo evento, meu guerreiro, ele ficará level 50 lindíssimo. Rapaziada, resolvi gravar a batalha porque é a última Raid, o último Raikwaza do dia e eu espero que isso aqui possa ser um Raikwaza Shine 100% pra gente poder ficar neném. Vamos embora. Nossa, mano. Ô, o Raikwaza hoje, rapaziada, hoje no jogo, eu acho que ele já tá como os pokémons mais fortes. Eu tava dando uma olhada na última Raid que eu fiz, ele tava dando cada tapa nos meus pokémons que tava loucura. O ataque rápido dele tava dando um dano insano. Eu acho que ele tava com cauda de dragão e aí, sei lá, mano, tava irritando muito, tava machucando. Os meus pokémons estavam desaparecendo com o ataque rápido dele. Então, ele tá muito insano. Uma coisa que me decepcionou é que eu achei que ele seria o primeiro pokémon a vir com 100 mil de CP. Só que eu tenho aqui um questionamento a fazer. O Groundor e o Kyogre tinham 92 mil de CP. O Raikwaza é mais forte que os dois e ele tá com 88. Porém, ele tá com 88 de CP, mas ele tá dando muito mais trabalho que os dois. Cara, aqui pra mim, moralmente, ele tem 100 mil de CP. Na moral, na moral, isso aqui é uma Raid de 100 mil de CP, rapaziada. Isso aqui tá difícil de fazer, velho. Ele não tá regando pra ninguém, não. Sem contar a dificuldade pra dar dano. Olha o dano que ele tá nos meus pokémon, cara. Ele é muito bizarro. Eu tava usando uns pokémons de gelo na última Raid e eles tavam sumindo. Sumindo. E gelo ganha do Raikwaza, né? Aí, ó. Por exemplo, se bem que essa daí tá com 2 mil de CP, né? Ela vai de... Ih, ó. Ela dancou. Ela aguentou, ela aguentou. Dessa vez foi... Só porque eu tô mostrando, né? Aí o jogo quer me humilhar na frente de vocês, rapaziada. Mas tá bom. Derrotado. Finalizadinho. Tá na hora da gente ver se a gente deu sorte aqui. O último foi 31, 9, alguma coisa, né? Vamos ver isso aqui. Vamos lá, 100%zinho. Ai, 31, 8, 7, 5. A gente já sabe que 100% ele não é. Vamos ver se a gente deu de cara agora com o Shiny Raikwaza. Vamos lá, minha família. Respirou fundo. 3, 2, 1. Último Raikwaza do dia. E... Não conseguimos. 26, 80. Mas tá aí. Rapaziada, 5 raidzinhas de Mega Raikwaza e capturamos os safados. Pegamos todos, né? Vou capturar isso aqui só pra gente poder checar os IVs. Eita, pega. Mão frouxa, mão frouxa, desculpa. Vamos checar os IVs dos Raikwazas que a gente pegou pra ver se a gente pegou algo interessante. Rapaziada, só temos mais duas pokebolas e o cara tá se fazendo difícil. 1, 2... Ai, meu Deus. Última pokebola, rapaziada. The Last Ball. Ai, meu Deus. Errei o Excellent. Ah... Só porque eu falei que eu tinha pego todos. Fugiu o último. Safado. Tá bom. Temos 4 Raikwazas. O primeiro, mais ou menos. O segundo pega leve. O terceiro tá com a asa quebrada e o quarto é o melhorzinho de todos. Rapaziada, muito obrigado a você que estiver até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e no universo. Valeu, falou e... Pá!